E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô muito feliz porque a gente começou hoje os vídeos de primeiras impressões dos animes que eu escolhi aí assistir nessa temporada, né? Como vocês sabem, eu sempre tenho uma lenda extensa, mas nem tudo vem parar aqui no canal. Então a gente deve ter aí alguns dias de vídeos de primeiras impressões, onde a proposta é sempre essa. Eu assisto o primeiro episódio e já vim falar pra vocês o que eu achei. Se eu gostar muito da coisa ou algo muito impressionante no anime me chamar a minha atenção, eu vou fazer um vídeo lá no final, quando a gente assistir todos os episódios. Às vezes alguns deles, como é o caso desta temporada, a gente volta a falar no canal episódio a episódio. E nessa temporada vai acontecer porque a gente tem a estreia de um BL, né? Então a gente começa agora e hoje eu vim falar pra vocês sobre um anime de idol. Vocês sabem o quanto eu já tentei assistir anime de idol. E a única vez que deu realmente certo foi quando eu assisti o Shibudô, que era mais focado numa fã do que nas idols em si. Mas esse vem com uma proposta um pouco diferente também. Hoje a gente fala sobre o primeiro episódio de Selection Project. Selection Project é um anime inicialmente original do estúdio Dogakobo, mas pelo que eu vi em algum lugar, parece que eles começaram a publicar também, em versão web, um mangá da história. Eu não procurei pra ver, posso até estar falando besteira. Se você souber, já comenta aí embaixo pra confirmar ou não essa história. Se você quiser assistir o anime e depois ver o que eu achei dele, ele tá sendo transmitido simultaneamente aqui no Brasil pela Funimation, né? Ele tá lá no catálogo da Funimation. E agora eu vou finalmente falar pra vocês um pouquinho sobre o primeiro episódio, sobre a proposta do anime e o que eu achei dele. A gente tá acompanhando a sétima edição do Selection Project, uma competição que seria uma grande porta de entrada para essas meninas que sonham tanto em entrar pra indústria dos idols, né? Então ele já tá no seu sétimo ano e neste ano, então, a Suzune Miyama, ela decidiu participar. A Suzune é uma menina que ficou doente muito cedo e passou boa parte do tempo, né? Da sua infância no hospital. Enquanto ela tava lá, uma das coisas que ajudava ela a se animar e ganhar força pra combater os seus problemas de saúde era a música da Akari Amazawa, a primeira ganhadora do Selection Project, né? Da primeira edição do concurso. Então, antes de se formar no ensino fundamental, ela decide que ela iria participar do Selection Project e ela se torna uma das finalistas das nove regiões nas quais o Japão foi dividido, né? Então, nesse primeiro episódio, a gente já tá nas finais de cada região. O programa é uma grande sensação, ela é transmitida através de aplicativos e também através de aplicativos que as pessoas votam pra escolherem as suas favoritas. A Suzune é definitivamente a favorita da região dela e ela vai competir com outras três meninas nessa grande final. E o anime, ele faz questão de mostrar pra gente as outras meninas nas outras oito regiões competindo também as suas adversárias. E o anime já começa a mostrar, a entregar pra ti, mais ou menos assim, ó. Essas são as nove meninas que vocês vão acompanhar ao longo dos próximos episódios e que vão competir. E elas têm personalidades e backgrounds bem diferentes em todos os casos. Antes de eu deixar clara pra vocês a minha opinião sobre o que acontece no anime, eu quero avisar que eu sou muito fã de reality shows e competições de idol. Eu acompanho muita coisa, né? O famoso Produce 101, que é um clássico do K-pop. Agora é o Girls Planet 999, eu acompanho também. Gente, eu adoro, tá? Eu adoro essas coisas. Então, isso foi uma das coisas que mais me deixou instigado pra ver como eles iriam retratar isso no anime, né? Como eles iriam colocar dentro do anime o drama de quem é derrotada. Como eles iriam colocar no anime o drama da menina que chega tão perto, mas infelizmente tem que abrir mão da competição. Então eu tô bem curioso sobre isso. E nesse primeiro episódio eles já entregam algumas questões mais dramáticas pra atingir a gente. Primeiro de tudo a gente tem um momento em que o anime atinge um aspecto um pouco mais dramático e até fúnebre quando a gente sabe de uma perda tão forte pra indústria idol na história em questão. Depois a gente tem o drama da menina que tá tão perto, que é definitivamente uma das favoritas e perde tudo por causa de um erro bobo durante a apresentação. Então é tudo bem dramático. E a gente acompanhando essa história, tu vai se tornando cada vez mais desesperador. O anime ele é bem inteligente em te fazer torcer pela protagonista. A Suzuna ela protagoniza claramente esse primeiro episódio. E o anime ele é bem inteligente em te fazer torcer por ela ao longo da história. Sério, ele consegue. As outras meninas elas tem aspectos bem claros, né? Elas tem personalidades clichês inseridas dentro da história. Mas nesse primeiro episódio é muito fácil tu te apegar e tu torcer pela Suzuna. E isso é interessante porque ele faz isso de uma maneira bem natural. Eu acho que as escolhas dramáticas do background da história da Suzuna é que fazem isso de uma forma tão simplista, tão natural ao longo do primeiro episódio. Então o que é mais legal no que o roteiro desse primeiro episódio tá propondo pra gente é que ele se dispõe a mostrar diversas facetas, diversas coisas que podem acontecer em torno desta competição. Então a menina que tá tão perto de tudo e acaba perdendo. As meninas que vê aquilo como uma competição que preferem não fazer amigos. A que treina incansavelmente. As que estão ali pra se divertir porque amam aquilo. Então elas tem diversos motivos por estarem ali. E o anime vai mostrando isso pra gente enquanto ele mostra cada uma das meninas. Isso tudo casa bem com a composição do episódio visualmente, né? Ele tem algumas escolhas pra mostrar o percurso da Suzuna até a competição. O drama que ela vive. As dificuldades que ela enfrenta. E ao mesmo tempo liga ela às outras competições em alguns momentos. Elas cantam a mesma música. Então a gente vê elas se interligando em alguns momentos, algumas situações. Tem algumas escolhas visuais, ângulo de câmera, perspectiva que eles escolhem pra mostrar isso pra gente, né? Pra transformar a coisa em algo mais dramático ou mais emocionante em algum momento. E eu gostei. Eu gostei. Porque é isso que eu quero ver em uma competição de idol. Eu quero ver elas se dedicando. Eu quero ver o drama. Eu quero ver, eu quero torcer por alguém. Eu quero ser instigado a torcer por alguém. Não como algumas emissoras de TV coreanas costumam fazer pra que as suas favoritas fiquem no topo, né? Eu quero torcer porque me foi entregue algo pelo qual torcer. Que é o que acontece nesse primeiro episódio. Char design belíssimo, com personagens distintas, características bem claras de uma idol e também das suas personalidades, né? Ao mesmo tempo por clichês mais peculiares dentro da história. Cenários de maneira geral simplistas, mas coerentes com a proposta. Uma trilha sonora dramática e divertida. E eu preciso enfatizar a escolha, né? Only One L, que é a música que elas vão cantar nessa primeira audição. E é meio que a música que cobre todo esse primeiro episódio de maneira geral. Ela é uma delícia de música. Maravilhosa. Eu adorei. Fiquei totalmente apaixonado, viciado nessa música. Então eu acho que os elementos que compõem o episódio fazem um bom trabalho aqui. A animação tá fluida, bonita. O 3D, que costuma ser bem comum nesse tipo de anime, né? Em animes de idol. É uma coisa que não é tão utilizada nesse primeiro episódio. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Mas não é tão aparente. E ficou tudo muito bonito de maneira geral, assim. Eu gostei muito dessa estreia. E eu espero, sinceramente, ver um grande dramalhão daqui pra frente. E agora alertando vocês pra um spoiler, né? Fica aqui o aviso se você não assistiu. Termino o vídeo por aqui. Mas o que eu acho que acontece daqui pra frente é justamente que a menina que ganhou, ela deve desistir. Não sei se para dar a oportunidade pra Suzune ou porque ela precisa ir embora, por qualquer outro motivo. Mas eu acreditaria que algum motivo vai levar ela a desistir da competição. E como a Suzune ficou em segundo lugar, ela deve ser a nova competidora que vai pras próximas fases. E isso é meio óbvio porque a menina que ganhou, ela não tá em nenhum material de divulgação que a gente recebeu ao longo de todo o anúncio do anime. Ela não tá em pôster, não tá em lugar nenhum. Então eu acredito que a Suzune deva substituir ela em algum momento, por qualquer motivo que seja. Mas foi inteligente eles escolherem isso porque mostra pra gente já de cara o drama que é. Uma menina que sonha tanto com aquilo, ela ser derrotada e ter que deixar o projeto. Se você já assistiu o Selection Project, deixa aí nos comentários o que você achou do primeiro episódio. Qual menina que você tá torcendo, qual te encantou mais, suas expectativas para os próximos episódios. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais. Eu sou Robagutu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.